Bom dia, bom dia a todos. Hoje me deu a vontade de ler um versículo e gravar esse vídeo para vocês. Sempre, quase todos os dias, eu pego a minha bíblia e abro em qualquer página. E a página que sair, o versículo, me conforta, me conforta um montão. Eu não sou de estar lendo desde a primeira página na sequência, não. Eu, qualquer página que abro, fica gravada na minha mente e eu sinto uma paz, uma tranquilidade. Parece que cada página que eu abro é exatamente para mim, tá entendendo? E hoje, acabei de abrir e vou ler para vocês. Não leio bem porque já começo a misturar o espanhol com o português e é uma bagunça danada de idiomas por aqui. Bom, exortação a louvor a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até ao acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Para o fazer assentar com os príncipes, com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Gente, vamos agradecer a Deus pela vida, pelo dom da vida, pelo dia de hoje. Mesmo que esteja fazendo muito frio, esteja fazendo um calor de 40, 50 graus. Vamos louvar, vamos dar glórias e glórias a Jesus Cristo. Por tudo, por tudo, por tudo. Por tudo que nos tenha passado, vamos dar glória. E eu espero que este versículo manifeste em você. A gente está perto do Natal, vamos começar a fazer as nossas obras de caridade. Vamos se apegar mais. E que vocês tenham um bom dia. E que fique em paz e que Jesus Cristo esteja presente no teu lar e na tua vida. Amém? Beijo!